Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no Salmo de número 107, versos 28 a 30. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Esses três versos nos ensinam três coisas muito importantes. Primeiro, as angústias e as tribulações fazem parte da vida. Todos nós passamos por elas em maior ou menor intensidade, não há exceções. Jesus disse lá em São João 16, 33, Essas coisas os tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. A maneira como nós olhamos para as tribulações que vêm sobre a nossa vida, determinam a nossa reação e até mesmo o nosso futuro. O próprio Jesus, no momento em que estava prestes a passar pela maior de todas as provas, a cruz, Ele declara que seu desejo seria de não passar por esse momento. Mas Ele se submete, pois Ele sabe que ao final, isso produziria excelentes frutos. Ninguém quer passar pela tribulação, mas precisamos ter em nossa mente que diante da palavra de Deus sairemos melhores. A segunda coisa que aprendemos com esse salmo é que Jesus é o único capaz de fazer as ondas e a tormenta cessarem. O salmista disse, Essas palavras nos fazem lembrar o milagre realizado por Jesus quando Ele acalmou a tempestade lá no mar da Galiléia. Jesus estava no barco com os seus discípulos e a Bíblia diz que sobreveio uma grande tempestade e Jesus dormia. Então os discípulos acordaram Jesus com o brado, Senhor, salva-nos. Jesus se levanta, diz a Bíblia, Repreende os ventos, repreende o mar e faz-se grande bonança. Isso nos ensina que nenhuma tormenta ou tempestade é maior que o poder de Deus. A terceira coisa que esse salmo nos ensina é que para todos Deus tem um porto seguro. O salmista escreve, Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Deixa-me dizer algo muito importante para você. Nós precisamos enxergar tudo o que acontece no palco da nossa vida sobre o prisma da eternidade. Nesse curto espaço de tempo que vivemos aqui, podemos até desfrutar de alguns momentos de paz e tranquilidade, mas somente quando Jesus retornar alcançaremos o tão desejado porto de paz e tranquilidade e estaremos livres das doenças e dos problemas que enfrentamos aqui nessa terra. Somente a volta de Jesus nos trará esse porto seguro. Enquanto estamos aqui, um dia as ondas serão maiores, em outros dias menores, em alguns dias as nossas tribulações serão maiores, em outros dias menores. Mas o mais importante é vivermos na certeza de que em breve nós estaremos no porto seguro. Essa é a promessa do Senhor para a sua vida. Eu quero convidá-lo a colocar nesse momento a sua vida nas mãos de Deus. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, obrigado pelas Tuas promessas. Obrigado por que elas são valiosas em nossa vida e elas se cumprem. Obrigado por que Tu és fiel e aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. O que queremos é que a despeito das tribulações e lutas que nós enfrentamos aqui nesta terra, que o Senhor esteja conosco e que o Senhor em breve coloque os nossos pés em um porto seguro. Pai querido, confiando completamente a nossa vida nas Tuas mãos, confiando toda a nossa vontade, os nossos desejos, a Tua vontade e aos Teus desejos, nós nos submetemos nesse dia aos Teus cuidados e à Tua direção e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que bom e sabemos que esse Deus realmente pode todas as coisas e Ele nos dá a segurança de que se estivermos junto dEle, o nosso caminho será um caminho melhor. Olha, tenho um recado especial para você. Nós estamos chegando perto dos nossos 100 mil assinantes em nosso canal. E eu quero fazer um desafio a você. Se você tem uma história ou aconteceu algo especial que está intimamente ligado aos minutos de esperança ou a qualquer outro momento especial do nosso canal, nós queremos conhecer a sua história. Por quê? A sua história é a nossa história. Então, deixe aí abaixo um recadinho especial, o seu contato especial, que a gente vai entrar em contato com você. E a gente quer contar daqui a alguns dias, em uma live especial que vamos ter, comemorativa aos 100 mil inscritos em nosso canal, nós queremos contar a sua história. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um ótimo dia na sua presença. Um grande abraço e até o nosso próximo Minutos de Esperança. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.